Salve, F1 Maníacos! Tudo beleza? Eu sou o Gabriel Gavinelli e esse é o F1 Mania em Dia. Hoje, então, quarta-feira, dia 25 de agosto, o destaque fica em conta aí do lançamento do trailer do documentário da vida de Schumacher. Pois é, a Netflix vai lançar um documentário lá em setembro e hoje em uma data muito especial aí pro alemão, pro heptacampeão mundial de Fórmula 1. Então, o trailer foi lançado em português, aí você pode conferir na Netflix. Então, já peço aí que você curta esse vídeo, compartilhe esse conteúdo, inscreva-se no canal se você não for inscrito, né? E aí, lembra de ativar o sininho também pra receber notificação sempre que os conteúdos do F1 Mania forem ao ar. E considere também ser um membro apoiador aqui do nosso canal. Então, aqui embaixo, ó, no Seja Membros, são três planos. Você escolhe um deles aí, apoia o nosso time aqui do F1 Mania e também recebe, obviamente, aí vantagens e benefícios, tá ligado? Então, é isso. Eu volto depois da vinheta. Bom, meus amigos e amigas, então é isso. Vai chegando ao fim a espera ali pelo documentário da vida, né? Que retrata a carreira e a vida do Michael Schumacher, né? O Michael Schumacher que ainda encontra-se aí com o estado de saúde desconhecido depois daquele acidente de esqui lá aproximadamente oito anos atrás aí, que deixou, então, o alemão com algumas sequelas. A gente não sabe qual é o estado de saúde real do Michael Schumacher, inclusive, é um dos maiores segredos desses nossos tempos que vivemos, sem dúvida nenhuma, né? Ninguém tem nenhum tipo de informação exata aí sobre o estado do Schumacher. E aí a Netflix, então, produziu um documentário que retrata a vida, né? A carreira, começando lá no kart, então, do Michael Schumacher até os seus filhos, a sua esposa, né? Então, algo que tudo indica, é um documentário muito completo, que vai ter quase duas horas de duração, uma hora e cinquenta e dois minutos, ele aparece no Netflix. Então, nesta quarta-feira, foi lançado o trailer aí, contando um pouco, né? Dando aquele preview pra gente do que virá. E a expectativa lá no alto pra chegar logo dia quinze de setembro, que é quando, de fato, então, o documentário será lançado aí em nível mundial. E aqui no Brasil, então, quem assina Netflix também vai ter acesso a esse conteúdo. E no filme, aparecem aí diversas personalidades importantes, incluindo o pai do Michael Schumacher, que fala lá desde o começo da carreira dele, os filhos dele também, né? O Mick Schumacher tá, a Gina Maria também tá, a Corine, esposa dele, também dá depoimentos aí sobre a carreira do Schumacher. O Vettel também aparece ali, o Vettel que foi durante muito tempo um pupilo aí do Michael Schumacher, né? E olha, pra completar aí esse lançamento, né, hoje, então, 25 de agosto, é uma data muito especial, não só ali pra família do Schumacher, como pra Fórmula 1, né? Afinal de contas, então, há trinta anos atrás aí, no dia 25 de agosto de 1991, Michael Schumacher fazia a sua estreia na Fórmula 1 no GP da Bélgica com a Jordan. Na ocasião, o Schumacher acabou abandonando aí, mas essa data entrou pra história da Fórmula 1. Então, é isso, o Netflix lança o trailer hoje, numa data especial, e aí, no dia 15 de setembro, a gente tá aí, expectativa lá no alto, pra assistir esse documentário. Obviamente que a gente traz os comentários aqui pra vocês, tá legal? Mas e aí, o que vocês acharam? Obviamente aí, imagino que a expectativa, que já é alta, tenha aumentado ainda mais depois desse trailer, que parece que realmente é fantástico aí, não só falando da carreira dele como piloto, mas como pessoa também, então é isso, né? O Michael Schumacher, que é um dos grandes nomes da Fórmula 1, ainda mais pra nossa geração, eu tenho aí meus trinta e seis anos, né? Então, cresci vendo o Michael Schumacher vencendo na Fórmula 1, tá legal, pessoal? Deixa aí o seu comentário, o que vocês acharam do trailer, qual a expectativa aí pra estreia do filme, então, do documentário aí, que vai ter quase duas horas de duração lá na Netflix, tá legal? Então, comente aqui, deixa aí sua sugestão, sua crítica, é sempre muito legal quando eu tenho a participação de vocês, tá? Agradeço demais por isso, pessoal. Então, é isso, ó, lembrando, estamos em semana de corrida, nesse domingo aí, GP da Bélgica marca o retorno da temporada 2021 da Fórmula 1, depois das férias de verão europeu lá, que a Fórmula 1 ficou aí três semanas afastadas, digamos assim, dando um descanso pra gente, mas a gente não vê a hora aí de voltar, né? E esse domingo, então, marca o retorno da temporada 2021 da Fórmula 1, além do começo de uma rodada tripla, né? Afinal de contas, teremos, então, Bélgica nesse final de semana, no outro, Holanda, e aí pra fechar essa primeira rodada tripla aí da segunda metade da temporada, o GP da Itália, Monza, então, uma pista aí muito bacana, que a gente, obviamente, tá muito ansioso pra saber o que vai acontecer, tá legal? Então, pessoal, é isso, tá? Peço pra que você ficou comigo até agora, curta esse vídeo, gostou do vídeo, né? Curta aí o vídeo, então, compartilhe o conteúdo, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, claro, considere também ser um membro apoiador do FU Mania aqui no YouTube, tá? Eu volto amanhã, já quinta-feira, então, com mais aí notícias da Fórmula 1 e do esporte a motor em geral, tá legal, pessoal? Então, é isso, é um grande abraço pra vocês, tá? Tamo junto aí, de novo, agradeço demais vocês aí pela participação, pelo engajamento e pela audiência, tá? Um grande abraço, a gente se vê amanhã, até mais!